Fala Big Geeks, tudo bom com vocês? Galera, hoje vamos mostrar para vocês rapidinho aqui o Vibe 7010, o primeiro smartphone da Lenovo chegar aqui no Brasil e que conta aqui com um sensor de pressões digitais, nessa parte traseira, com ele você desbloqueia o aparelho. E ele é um smartphone que chama bastante atenção, principalmente pelo seu preço, ele custa apenas R$ 1.299 e traz muitos recursos bacanas, como uma tela de resolução Full HD, uma CPU octa-core de 64 bits, 32 GB de memória interna, 2 GB de memória RAM, conexão 4G, suporte a dois chips, uma bateria de 3.300 mAh, câmera traseira de 13 megapixels e frontal de 5 megapixels. É um smartphone muito bom e que ainda tem dois alto-falantes aqui na parte frontal, só alto-falantes estéreo e com a tecnologia Dolby Atmos, que melhora a qualidade dos efeitos sonoros. É um smartphone muito bonito e que marca aqui a entrada da Lenovo, que venham muitos novos aparelhos, porque quanto mais concorrentes melhor. Então, fiquem ligados aí, teremos ainda o unboxing dele e também o review do Vibe 7010. Então, bom vídeo, galera! Aqui está, esse é o A7010, o Vibe, primeiro smartphone da Lenovo aqui a chegar no Brasil. Ele vem com esse cabo USB, vem com um fone de ouvido intra-auricular, com um carregador aqui com saída de 2 amperes e também vem com essa capinha de proteção aqui em acrílico. Olha só que legal, para ajudar a proteger o seu A7010. Algo interessante dele é o seu leitor aqui biométrico. Então, você cadastra o dedo, só coloca ele aqui no local e ele vai desbloquear o seu smartphone. Funciona muito bem, na maioria das vezes, raramente ele acaba falhando quando você faz o cadastro certinho. Ele tem uma tela de 5,5 polegadas, uma tela com resolução Full HD e utiliza a tecnologia LCD IPS. Ele roda um Android praticamente puro, mas ele tem algumas personalizações. Aqui a gente está vendo que ele está usando o mesmo formato de menu do Android, mas quando você vai aqui na parte de notificações, na tela de notificações, aqui a gente já consegue perceber que a Lenovo deu uma mexida aqui na tela. Colocou os ícones aqui num formato diferente, olha só. Ele tem vários ícones de notificações, tem aqui a lanterna que funciona muito bem. Aqui, mostrando para vocês as configurações. Aqui em sobre o telefone a gente confirma que ele está com a versão 5.1 do Android. E ele vem também com 32 GB de armazenamento interno. E é legal que ele tem ainda entrada para cartão de memória, o que permite ampliar ainda mais esse espaço. Aqui em aplicativos a gente confirma que ele possui 2 GB de memória RAM. Deixa ele atualizar aqui. E ele vem com uma CPU octa-core de 64 bits. A sua GPU gráfica é uma Mali T720. E a CPU é da MediaTek. A gente vai mostrar isso aqui melhor. Para isso vamos acessar o AnTuTu. Algo que é legal do Vibe, que quem gosta de jogos vai curtir esse aparelho, porque ele vem com quase todos os sensores. Na verdade, os principais sensores estão presentes aqui nele. Eu já até mostrei um benchmark. Ele fez quase 35 mil pontos no AnTuTu. E olha só. Aqui mostrando os sensores. Ele tem o sensor de direção, tem o G-Sensor, o acelerômetro, o sensor de luminosidade, a bússola, sensor de proximidade, giroscópio, sensor de aceleração linear e o vetor de rotação. Tem todos esses sensores. O Moto X Play peca muito nesse ponto, porque ele não vem com a maioria desses sensores. Isso aqui na prática significa que quando você jogar um game de corrida ou utilizar, por exemplo, o Google Cardboard para imersão 3D, você vai ter uma melhor precisão dos movimentos. Essa que é a vantagem. A gente está vendo aqui as pastas dele. Mostrando aqui a interface inicial. Olha, você personaliza plano de fundo, widgets. Aqui você também personaliza a tela inicial. Dá para você colocar alguns efeitos de transição, por exemplo. Aqui mostrando a câmera dele. Ela tem 13 megapixels na parte traseira. Tem modo HDR e grava em Full HD. Aqui, mostrando para vocês. E clicando aqui a gente vai para a câmera frontal de 5 megapixels. Ela também filma em Full HD. Tem modo de embelezamento de rosto. Tem o modo Vibe aqui. Você faz um V. Não funcionou dessa vez. Deixa eu ver. Acho que tem que habilitar o botão. Mas você faria um V aqui e ele tiraria uma foto. Acho que você tem que habilitar. Olha, isso mesmo. Eu não tinha feito aqui. Agora que habilitei, ele vai funcionar. Olha que legal. Então, você só faz lá o V da Vitória ou o V de Vibe e ele vai realizar a gravação. Durante as filmagens você consegue tirar fotos e também consegue realizar um zoom digital. Aqui, não no caso da câmera frontal. Essa aqui a gente está com a câmera frontal, só é possível tirar fotos. Mas com a câmera traseira você consegue fazer o zoom digital e também tirar fotos. Ele tem um modo aqui para tirar várias fotos sequenciais também. Basta você segurar ele aqui e ele faz um disparo contínuo. Inclusive com o flash habilitado. A gente ia deixar dele no modo sempre ligado. E ele tem uma pegada muito boa. É um aparelho grande. Afinal de contas, a tela dele tem 5,5 polegadas. Mas ele é bem legal. E o que eu mais curti nele foi, sem dúvidas, o preço de R$ 1.299. É um excelente preço pelo que ele oferece. Deixa eu desbloqueá-lo aqui de novo. E outra coisa legal é que ele tem dois alto-falantes frontais. Então você consegue não só ter um som mais nítido e mais alto, porque ele está virado para você. Como também ele utiliza a tecnologia Dolby Atmos. Que é uma tecnologia melhorada em relação ao Dolby Surround normal. Então aqui você na prática consegue ter uma melhor qualidade de áudio. Aqui vocês viram que realmente o som é bastante alto. O que eu não gostei muito, pelo menos por enquanto, foi a questão dos botões aqui. Ele tem três botões capacitivos. A vantagem desses botões serem capacitivos e ficarem no aparelho, é que você acaba tendo todo o espaço para utilizar nos jogos, nos apps. Tem essa vantagem. Porém, esses botões não são retroiluminados. Vejam que é até um pouquinho difícil de enxergá-los aqui. Eles ficam um pouquinho apagados, olha só. Então isso aí acaba dificultando um pouquinho o uso do aparelho. Por exemplo, à noite você tem uma certa dificuldade para enxergar. O design dele é muito bonito. Ele tem um excelente acabamento. Essa tampa traseira pode ser removida. Inclusive ela dá acesso aos micro SIM cards e também ao cartão de memória. Por enquanto eles não vão lançar capinhas com cores diferentes. Talvez nem lancem, na verdade. Não é o foco deles nesse momento. Mas é um aparelho com um ótimo acabamento. Vocês estão vendo aqui, olha só. Como ele é bonito e tem um acabamento muito bom. E é isso aí, pessoal. Aqui era mais para mostrar para vocês o Vibe A7010, que foi lançado agora no dia 4 de dezembro. E deverá estar chegando nas lojas até a próxima semana por R$ 1.299,00. Uma excelente opção para as compras de Natal para quem quer um smartphone poderoso e não quer gastar R$ 2.000, R$ 3.000,00 no smartphone. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixem de se inscrever aqui no canal do Brasile Geeks, hein? Seja você também um Big Geek. Um abraço a todos e até a próxima. Tchau!